Olá, meu amigo! Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Então, voltando ao nosso andamento, à nossa caminhada, mas um dia eu vou chamar esses nossos encontros de passos, né? São pequenos passos que nós vamos dar a cada dia. Porque ontem foi o primeiro passo, né? E o segundo vídeo, hoje, é o segundo passo. Nós vamos dizer assim. Eu falei para vocês que, durante essa trajetória, nós vamos nos guiar pelo texto base das Sagradas Escrituras. Como eu sou cristão, eu vou seguir os textos base do cristianismo. Mas eu convido também a você deixar a sua perspectiva de outras religiões, de outras denominações, até de outras filosofias. A gente sabe que cada cultura tem a sua religiosidade e, assim sendo, cada religiosidade encontra-se com aquilo que nós chamamos de Deus ou com aquele que nós chamamos de Deus, né? Então, assim, para que a gente transcorra pelo livro do cristianismo, que é a Sagrada Escrituras, eu vou pegar apenas no Gênesis e a gente vai correr a Bíblia, literalmente, do Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse. A gente vai até o final. Mas o intuito aqui não é trazer você para o cristianismo, nem muito menos para a denominação católica romana, que é a minha denominação. Você pode continuar aí na sua religiosidade, se você tem. E se você não tem, não é? Mas você pode também continuar da maneira como você já vive, como você é. E a gente não faz aqui nenhuma exigência para que você mude as suas ideias sobre Deus ou o que quer que seja. Apenas nós queremos mergulhar no seu eu. Por isso que o nosso programa tem esse nome, né? procurando o eu, buscando o eu ou procurando o eu, encontrei a Deus. Porque a gente vai descobrir mais lá na frente, eu não quero aqui colocar as carroças na frente dos bois, mas nós vamos descobrir lá na frente que Deus está muito mais perto de nós do que nós possamos imaginar. apesar de muitas vezes nós acreditarmos que Ele está tão distante, né? Está tão longe e sentirmos até uma vaga presença dEle, mas Ele se faz presente. E você depois vai concordar comigo, mesmo que hoje, você não concorda, não tenha essa visão. Mas vamos lá. Diz assim, no capítulo 1 de Gênesis, e eu vou tentar fazer no máximo em 5 a 10 minutos estourando, né? Eu falei até que ia colocar o cronômetro, nem coloquei o cronômetro de hoje. Espero que amanhã a gente coloque esse cronômetro. Eu não vou parar agora porque eu não tenho o hábito de cortar o vídeo, o vídeo segue na íntegra, né? Sem nenhum golpe, apenas uma edição de caracteres, e eu não gosto de cortar, para que a gente não perca o raciocínio. Muito bem. Eu vou transcorrer a leitura até o versículo 5 do capítulo 1 de Gênesis. Vai dizer assim, No princípio, Deus criou o céu, a terra. A terra estava deserta e vazia. Veja, em algumas traduções bíblicas, não diz deserta, diz uniforme, ou sem forma alguma. Uma terra que estava sem nenhuma forma, sem nenhum formato, né? E vazia. E aí, ontem, na introdução de ontem, no primeiro passo, a gente falava exatamente sobre uma questão. Teve um momento que a gente tratou da questão de forma, de formato. E aqui, nesse primeiro dia, que a Bíblia trata que a terra estava uniforme e vazia, eu pergunto já a você. E esse é o nosso princípio de tudo, né? A terra aqui como pessoa. A terra aqui, não o globo terrestre, mas como a figura humana. A pessoa não tinha forma. Era vazia, não tinha forma. E aí, diz o seguinte, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Só transcorrendo aqui o texto, para a gente seguir até o final, e aí, fazer as considerações. Então, Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. A luz, Deus chamou dia, e as trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Pronto, a gente para aqui. Houve uma tarde, uma manhã, o primeiro dia. O primeiro dia da criação, do livro do Gênesis, né? Gênesis quer dizer origem. A gente vê uma terra sem forma, vazia. Contudo, o Espírito de Deus paira sobre a fonte de vida, que é a água. A água, ela é fonte de vida. Não existe vida sem água, pelo menos a vida humana, a nossa vida não existe sem água. Ela é também sinal para nós de purificação. Então, o Espírito de Deus, que é fonte de vida, já vive e fica, coloca o seu germe de vida, fecundando. Aqui a visão que nós temos do Espírito de Deus, é como nós vamos ver lá na frente, ainda em outros livros, em alguns salvos, vai dizer que é assim como o Espírito Santo, assim como, aliás, assim como a galinha, né? Sobre seus pintinhos, fecundando ali os ovos, tal qual é Deus que fecunda toda a terra e que paira sobre a terra. Veja que comparação que as próprias Escrituras Sagradas fazem. Então, veja, um Deus que é comparável a um animal, a uma ave, uma galinha, uma ave fêmea que fecunda. Um Deus ocupado em trazer para nós a vida. E aqui também, na criação, a gente já vê a criação nesse primeiro dia da luz. A luz, ela é fundamental que nós tenhamos ela. Sem a luz, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem a luz, nós andamos em trevas, imersos nas trevas. E aí, eu pergunto a você hoje, só para que você possa, pegando aí o seu bloquinho de anotações, e se questionar. Como é que está a sua terra, o seu coração, a sua vida, a sua alma, a sua pessoa, o seu psiqueiro? Como é que está essa terra? Ela está formada? Ela já absorveu a forma, o formato? ou você sente que essa terra está sem forma? Você ainda não consegue vislumbrar, enxergar o formato da sua existência, da sua vida, do que Deus sonha para você? Será que você é, que eu sou, aquilo que Deus sonhou para mim, aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus projetou? Eu realmente vivo nesse projeto divino? Você vive nesse projeto divino? Ou você ainda está sem forma? Ou você ainda está vazio? Você se sente preenchido, preenchida de amor, de paz, de alegria, de felicidade? Ou você está se sentindo vazio? Ou um vazio? O seu vínculo de amizades é capaz de lhe satisfazer, de deixar você feliz? Ou você sente aí uma falta dessa amizade, uma falta da compreensão, uma falta de amor, de companheirismo? Se você está assim, comece já a se questionar, como é que está o seu formato? hoje é o primeiro dia da sua vida. Apesar de a gente estar no segundo passo, hoje é o primeiro dia da sua vida. Hoje, Deus está lhe dando forma. Comece a sentir sendo formado nas mãos de Deus. Não do Deus da minha visão, do diácono no álbum, mas o Deus que você tem na sua visão, esse Deus que você traz consigo. Mesmo que você diga eu não creio em Deus, eu sou ateu, mas você crê em alguma coisa, então, sinta-se acolhido por isso, por essa força, por essa energia, por esse Deus que hoje vai estar lhe iluminando. então, a partir daí, comece hoje um primeiro dia. Defina isso na sua vida como o primeiro passo realmente. É o segundo passo, que nós começamos no vídeo anterior, mas o primeiro passo, a criação da luz. Procure abrir seus olhos para o dia de hoje. Os nossos vídeos, eu acredito que você fez proteção, eles sempre vão ao ar, eles sempre irão se não forem todos os dias, mas os dias que forem, eu não vou dizer que todos os dias eu vou postar, mas à medida que a gente for gravando, a gente vai postando, eles vão entrar sempre ao meio-dia, entende? Que é exatamente quando o sol está assim, bem iluminando o centro da terra. Então, hoje é esse dia, o Senhor agora está criando essa luz. procura enxergar aonde estava escuro na sua vida, o seu lado escuro, o seu lado sombrio, deixe-se iluminar por essa luz criada por Deus e procure ver o que há em você. Tá bom? Espero o seu comentário e a gente vai seguindo adiante para o terceiro passo. Até lá! tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto